Hoje, como vocês viram no título aí, eu vou sair pra uma revoada aqui, ó, com a Nath. Vem, vem aqui agora, agora você vai, você tá dando desculpa. Vai mesmo? Vai vir o Renan, vai vir a Dani, o Boto já tá aí. Então, mano, o bagulho vai ser da hora demais. E aí, nego? E aí, nego? Olha isso aí. Rapaziada, aqui o rolê começa agora. E mano, o bagulho vai ser louco hoje. Chama, tio. Ah, não, 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 que isso? Que que é isso? Pode parar, pode parar. Ah, velho, não dá pra vir no rolê com esse cara, velho. Que porra é? Ah, não, ô. Não dá pra vir no rolê com esse cara, não. Pode parar. Pode parar, pode parar aqui, ó. Pode começar, velho. Que isso? O que é isso? Mais um dia difícil pro solteiro. Oi, e vocês? Como que faz? Tchau, e vocês? A gente é de pazinho. Ah, vai. Vamos lá pra frente pra vocês, assim. E aí? Ô, Ketrin, como o Coronado já é um pouco mais tímido, ele falou que queria você. Vai, vai, vai. Um selinho, selinho. Selinho, 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 selinho. Vai, um selinhozinho. Tinho, 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 tinho. Tinho, 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 tinho. Tá brilhando. Deixa o tempo. Deixa o tempo. Deixa o tempo. Bora. Vamos do céu. Olha quem chegou aqui. Ó, eu falei pro Renato que você e o Renan iam vir juntos. Não, é porque você tava na casa da mãe. Né? Aí. Vai ficar o cachorro. Hã? Vai ficar o cachorro. Então, aí eu chamei o Renato, eles não acreditou que vocês iam vir. É. É, você entendeu. Vamos refurrar hoje até as cinco horas da manhã. Ah, eu também. Legal, velho. Ele tá abrindo tudo. Aham. Oi, e depois da cuneva lá pra casa ainda. Todo mundo. Vai ter rápido. Parte dois do vídeo. Se for. Oi. O Boquinha virou um cachorrinho. O Boquinha virou um cachorro. Boquinha falou assim, ó. Eu quero ser um cachorro. Quero ser um cachorro, senhor. Oi? O Boquinha falou assim, eu quero ser um cachorro, senhor Ana e a Dani for. Ah, mesmo aí? Não. Ó, chamei o Boquinha, o Renato e o Jota. O Boquinha tá velho, tem Harley. É, não. Já era. Já era. Rapaziada, eu chamei, mano. Eu chamei. Eles estão fazendo graça. Aqui, ó. Estão perdendo aqui, ó. Ai, não. Chegou três horas. Chegou? Boa. Chama. Toma, toma, toma. Não, é pro Renan. Toma, Renan. Toma. Toma. Eu falei pros meninos que você ia... É pra você passar pro Coronado. É pra você passar pro Coronado. Mano, você achou que os narquinhos, hein? Você tá maluco, velho. Ó, depois, ó. A gente vai tomar ali, ó. É, a gente. O DJ John é meu amigo. Vamos, vamos. Vamos lá, todo mundo. Vamos logo. Aí vai todo mundo lá. Eu sei lá. Eu vou. Eu vou tocar um monte de música pra você. Galinha pintadinha. Santanejo. Por favor, meu. Santanejo? Por favor. Qual? Qual? O DJ John tá com a viagem da Colômbia. Da Colômbia? É, da Colômbia. Você vai acabar com o rolê aqui. Não, Marilão. É boa? Ó, eu vou pensar, hein? Eu vou falar pra ele. Ó quem chegou aqui. Avança. Eu tava de pijama. Véio, hoje é a nossa revoada, a última. Véio, ó. Oi? Você conseguiu fazer o impossível. Todo mundo, né? Véio, sim, não é do nada. Não, foi do nada. Foi do nada. Rapaziada, eu juro, foi do nada esse rolê. Véio, eu queria que o Renato e o Bolquinha tivessem o vídeo. Eu chamei um, então os véios, né? Véio. É, ele não sai do sofá. O Jota queria ter vindo, sabe? O Jota? Não, porque o Renato não veio. E aí, Ivan, só na boa? E aí, Léo? Pode pijama lá, não te levamos na cama. Sério? Ó, eu vou falar o seguinte. Vai ser, eu acho que uma das últimas vezes que a gente vai revoar. E o quê? A gente vai revoada. Por quê? Porque vai naquela academia. Ah, casal fitness? É, ué. Mas hoje a gente vai acabar com tudo. Eu e a Nath revoando. Depois eu quero ver, hein? Ó, eu vou cobrar a tabula, né? Ai, que boi, boi. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Bagulho tá louco aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Tchau. Rapaziada, quando eu vou seguir ali, eu vou fazer uma tatalhada. Rapaziada, acabei de jogar uma meréia aqui. Mano, o Jota vai fazer o seguinte. Vai no bolo. Em cima dele. Demorou? Eu vou esperar lá. Mano, vai ser nervoso. Olha aí aqui, rapaziada. Chama. Vai, 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 vai. Mano do céu, que homem é esse? Vai ter um aviaranha aí, sim, velho. Que isso. Rapaziada, olha como a Nath tá no rolê. Caral, você tava com a Nath no banheiro e ela ficou ali. Caral, parou. Já era? Já acabei disso. Olha, que que é isso? Ela tá falando com a mulher do Danilo Crespo. Monat, seu irmão tá louco. Eu falei, sabe o que eu falei? Eu falei, pô, homem-aranha e dançar no falo do doutor. Não, vamos ver o que é o Danilo Crespo. Que que é o Danilo Crespo? Que que é o Danilo Crespo? Eu tenho inveja. Somente. Ô, Brau, você tá ligado que você é meu pai. Tá manjando? Chama. Chama. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É mulher, mulher, mulher. Uhul, olha aqui, ó. Vai, tem um papo. Vai, botou. Tá crescendo o negócio, né? Tá no aviso. Hã? Tá comendo a gente. Tá, tá, tá. Como que eu reciclo isso? O que que é isso? Tá acontecendo alguma coisa? Eu não tô gostando, tem. Tá acontecendo aqui? Uhul. Vai. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Não é não? Ô, ô. Tá saindo da vergonha. Olha, que filha da mãe, né? Chega aí, filha do teu irmão. O que é isso? Gravar vocês. Vamos ver o que vocês vão fazer. Vamos ver. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É o Flux. Vem. O cara é doido, já. O cara é doido. Bora, mulher. Chama. Ela não pode ficar com a bunda da faca mais, não, mano. Ela tem que cantar, né? Chama. Ô, Matuê, cadê meu host, Matuê? Ô, seu host, mano. Você é doido. Vai, 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 vai. Chama, chama, chama. Mano do céu. Quer dar um zoom pra ficar um pouquinho melhor? Rapaziada, tá embravada. Olha isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que isso? Olha os caras fazendo um passinho, velho. Opa. Rapazinha dançando. Nath, o Biel tá atrás da Carol. Bora, meu. Tá, tá, tá assim, tá assim. Não, não, não. Tá assim. Que isso? Não, Carol, vem pra cá. O Biel deixou ser sozinho, Biel. Tem que me ajudar, né? A gente tá tirando a brisa. Du. Chão. 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 Vai. Chão. 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 Foto. Chão. 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 Vai. 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 Vai, Dorgi. Chão. Vai, Du. Danilo. Danilo. Mano. Olha, foi lá. Acho que vai demorar um pouco pra me voltar pra cá. Por quê? Eu tô num projeto. Dizinho. Não, não, não. Vai ficar portão. Mano. Mano, é que doido. Eu nunca tinha vindo aqui, você acredita? Sério? Mano, é nervoso. É brabo, né? Nervoso. Nervoso pra caramba, velho. Mas acho que eu não posso ficar vindo muito aqui. Por quê? Porque é o meu foco. Não, eu também. Vamos ver o coronado. Olha o coronado. Opa! Ah, que eu não focou. Coronado. Beijo. Que isso, ó. Eu acho que eu ouvi um beijo aqui, ó. Eu acho que eu ouvi. Eu tenho certeza, né? Isso! É o que aconteceu, sabe? Eu sei. Pô, já, já. A gente vai no palco. A gente vai no palco. Mano, não sei se eu tô falando muito alto ou baixo. Mas vai ser o cantor? Hã? Mas vai ser o cantor? É, mas vai ser o cara que cola com as músicas. Ah, demorou, só que você é só o mandelão. Só o mandelão. Só o mandelão. Só o mandelão. Mano, o palco vai ser louco, velho. É isso. Brabo isso, mole. Olha o otário que chegou! Que flash, filho. Meu Deus do céu. É aqui? Isso. É hora de chegar? Eu estava fazendo live. Você não estava. Você não... Olha, para de mentir. Eu estou desde que hora? Eu chamei você e você falou que estava com uma menina. Que menina? Não sei. Eu não tenho nenhuma menina. Eu sou colcheiro, graças a Deus. Olha, olha, olha. Eu estou levando o seu legado, Léo. Qual legado? Porque antes você era o da revoada. Eu sou o da revoada. Só que agora eu sei que você está quase em colherada. Oi? Agora eu sei que você está quase em colherada. Não, olha, eu estou fazendo a revoada. Olha o meu da revoada, caralho. Ah, é? É? Revoada de casal 1. Tá louco? É, miado, é, miado. Aí, já, olha. O que que não vai aprontar aqui? Fala para mim. Olha, tudo o que você quer é esse. Não, para. O que você quer? Eu quero que você compre o seu Ferrari. Vamos gravar mais uma evitência, então. Eu quero evitência. Aqui agora, fica à vontade. À vontade? À vontade. À vontade. À vontade. Mano, esse rolê foi do nada. Foi muito da hora. De verdade, de verdade, de verdade. Eu chamei a Nath, aí na hora que ela até confirmou, eu chamei todo mundo, tá ligado? Aí virou isso aqui. Virou isso aqui. Isso aqui é tudo teu. É, bagunho da hora. Todo mundo. A revoada é tudo culpa do Léo. Quê? A culpa da revoada é tudo culpa sua. A culpa da revoada? É a culpa sua. A revoada? Adorei. Eu posso sair da revoada, mas a revoada não vai de mim. Caramba, é isso. Vamos curtir mais. Vamos curtir mais. Tá bom, vambora. Marona, acabou de chegar. Ganhou muito hoje? Ah, sete horas de live só. Sete horas? Só. Bom, menino. Obrigado. A de sempre. É o de amanhã? Tá falando? Beleza, eu vou reagir amanhã. Relaxa. Demorou. É nóis. Ô, Léo. Oi? Assumiu o comando aqui, véi. Nossa, agora ferrou. Ô, mano, olha isso. Porque a minha irmã saca a mão aqui, véi. O que é isso? O que é isso, Gabriel? O que é isso, Gabriel? Não, não. Eu sei o que é isso. Não, Léo. É porque você pegou o óculos dela. Não, Léo. Ela parou de ser santinha. Léo, você tá fazendo filme aí, tá? Ô, Léo. É nóis. Obrigada, Léo. Obrigada. Ô, Léo, Léo. Outro selinho do coronas da Ketley. Uhul. Selinho. 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 Meu Deus, meu Deus. Eu tô tendo mais nada. Gente, eu tô brincadeira que vai ter áfrica. Vai ter áfrica. Rapaziada. Meu Deus. Gente, o bagulho ficou louco. Eu tô tendo mais nada. Acabou, acabou. Rapaziada, acabou o rolê, mano. Esse é inimigo do fim. Ficou até todo mundo embora, tá ligado? Só que, mano, o rolê não vai acabar, tá ligado? A gente vai levar geral pra casa e vai fazer um áfrica. Pergunta aqui do meu irmão. Só que vai fazer um bagulho aqui, ó. Todo mundo beijou, menos eu. Eu não tô aguentando mais esse áfrica. Ô, Léo. Ô, Biel, mas você tem chance ainda. Vai ter áfrica. 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 Boa rapaziada, tá bom o rolê, bora pro after, bora todo mundo, tá nóis, bora, 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 é isso rapaziada, vamos pro after lá em casa, tomara que o Renato não fique bravo.